Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Em baixa no Grêmio, o atacante Guilherme não foi sequer relacionado para os dois últimos jogos no balchão, e o rendimento em treinos e jogos o fez perder espaço e ficar para atrás entre as alternativas. De acordo com informações do Globosport.com, a direção gremista agora considera oficialmente o jogador como negociável, e espera envolvê-lo em uma negociação nos próximos dias. O jogador de 27 anos, e 1,78m de altura, não ficou nem no banco nas vitórias recentes sobre esportivo Iaimoré. Na atual temporada, recebeu duas chances. Esteve em campo por 77 minutos, 12 na Recope 65 diante do São José, único jogo em que foi titular, quando o Grêmio começou com reservas. Contra Caxias e Brasil ficou no banco. O desempenho no passo de areia foi abaixo tecnicamente, admitido pelo técnico Renato, que pediu paciência à torcida. No coletivo dos reservas na segunda, Guilherme foi escalado no terceiro time. O desempenho em campo gera críticas e vaias. O mau momento o torna uma peça à disposição do mercado. O esporte fez uma sondagem na última semana, mas, por hora, não houve avanços devido ao alto salário do atleta. Pelo clube pernambucano, o atacante viveu o melhor momento da carreira. Em 2019, foram 21 gols e 6 assistências em 49 jogos. Para efeitos de comparação, somando as duas passagens pelo Grêmio, disputou 39 partidas, fez um gol e deu dois passes para os companheiros marcarem. Em rápido contato com a equipe de reportagem do Globo Esporte Rio Grande do Sul, o vice-presidente de futebol do Clube Gaúcho, Paulo Calefi, confirmou as sondagens, mas que nada oficial chegou até o momento. Além do Leão, outro clube que chegou a realizar sondagens em torno do nome do atacante, foi o Coritiba. O interesse de acordo com o jornalista Paulo Nunes, da Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, esfriou devido à rejeição da torcida, já que o jogador passou pelo clube em 2018, sem deixar saudades, atuando em apenas 13 jogos, anotando 2 gols. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, o atacante Guilherme será jogador do esporte, ou é um sonho impossível para o Leão? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.